Olá amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevam, pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos já no último capítulo dessa portentosa obra, capítulo 11, ao encontro do mestre da segunda parte. E esse é o nosso terceiro vídeo com respeito a este capítulo. No vídeo anterior nós vimos que João, evangelista, havia sido preso e que Simão Pedro tinha tomado a decisão de enviar um mensageiro até a Espanha, onde o apóstolo dos gentios Paulo de Tarso estava, com o objetivo de alguma sorte dele mobilizar os contatos que ele tinha para a soltura de João. E efetivamente assim acontece. Emmanuel vai dizer que Paulo estava em Tortosa, onde conseguira chegar depois de uma exaustiva viagem. E que não obstante a senectude, a idade avançada, as suas atividades apostólicas continuavam ativas, mesmo por conta do cansaço físico que ele tinha. O movimento das epístolas diminuíra, mas não se interrompera de tudo. E ali estava Paulo, desassombrado, continuando a falar sobre o evangelho de Jesus. Quando, em todos os recantos, ele ensinava o trabalho e a renúncia, não obstante os grandes sacrifícios pessoais que ele precisava empreender. Interessante porque quando nós vemos, por exemplo, Divaldo, no auge dos seus 92 anos, padecendo de muitas dores físicas, e não obstante, continuando com os seus compromissos doutrinários, a gente vê que de fato ele caminha pelos mesmos sacrifícios do apóstolo Paulo, que ele trilhou um dia. E isso não significa perfeição, mas eleger, dentre todas as opções possíveis, o trabalho e a renúncia, a paz da consciência e o culto do bem, não obstante as imperfeições inúmeras que invariavelmente todos nós ainda carregamos. E esse é um grande exemplo para todos, porque às vezes nós ficamos tão envolvidos com as nossas aflições e preocupações pequeninas, que esquecemos das dificuldades que todos precisamos vencer. Bem, quando Paulo, então, planejava as novas viagens na companhia de Lucas, chega o mensageiro de Simão Pedro. E Paulo fica muito preocupado, e a gente sabe das grandes intuições que ele tinha, então um relance, ele começa a observar a importância que João tinha para o movimento cristão primitivo, principalmente nas regiões da Ásia e próximo a Jerusalém. Então, ele passando em revista todas as necessidades do serviço evangélico, e o vaso preparado que era João, realmente conclui pela urgência do regresso dele, depois de se liberar da prisão, a fim de que ele pudesse dar continuidade às atividades evangélicas. Sendo assim, ele decide retornar, para pedir pela soltura de João. Então Emmanuel vai dizer, o homem enérgico e decidido, apesar dos cabelos brancos, mantinha o mesmo ânimo resoluto, elevado e firme, que o caracterizara na mocidade distante. Aquele era o ano de 64, em meados de junho. E tanto o Simão Pedro, como o próprio apóstolo Paulo, já supunha, já tinha uma espécie de premonição de que não seria fácil o desafio de todos, perante aqueles anos tão difíceis. Bom, em pouco tempo, Paulo então regressa. Simão recebe profundamente internecido e confidencia-se com Paulo, principalmente em relação a um sonho profético que ele teve, que uma cruz em sombra tinha abraçado, envolvido, todos os discípulos mais sinceros do Senhor. E Paulo ouve aquilo com interesse, realmente de acordo com todos os pressentimentos de Simão, que a gente vai ver desenrolar-se nesse mesmo capítulo, mais pra frente, nos nossos próximos vídeos. Então, sem demora, ele procura Cássio Domício e também, na corte imperial, Popéia Sabina. Popéia Sabina era considerada uma mulher de má vida, porque vivia internada na sede do império e todos sabiam da sua prostituição, principalmente envolvida com o imperador Nero. Mas, esperançoso com as perspectivas de libertação de João Evangelista, Paulo não faz pouco caso e procura efetivamente todos aqueles que pudessem gozar de algum poder para a soltura de João. Voltando à comunidade, Emmanuel vai dizer que Paulo se surpreende depois de ter falado, ter feito as suas exposições com respeito aos poderosos que ele procurou para a soltura de João, ele fica surpreso com a resposta dos seus irmãos de ideal. Emmanuel diz, Paulo, terminando a exposição, notou algo surpreso que alguns companheiros reprovavam a sua iniciativa. Alegava-se que não era louvável dirigir-se a uma cortesã dissoluta para impetrar um favor. Semelhante proceder afigurava-se defeso a seguidores do Cristo. Popéia era mulher de vida notadamente dissoluta, banqueteava-se nas orgias do Palatino, caracterizava-se por sua luxúria escandalosa. Seria razoável pedir de proteção para os discípulos de Jesus? E aí é interessante porque Emmanuel anota isso e faz transparecer para nós leitores o preconceito contra a vida que Popéia havia escolhido para si e o preconceito também contra a mulher. Ele coloca-se numa tinta muito sutil. E isso me fez lembrar, lendo essa descrição de Popéia, o preconceito também que Maria Madalina sofreu. Por ser considerada de má vida, por seguir o Cristo com tanta convicção e pelo fato do Cristo tê-la escolhido como repórter da ressurreição. O fato dos apóstolos também não terem acreditado muito nas palavras daquela mulher e terem sugerido que ela estaria mentindo com o fato do testemunho de que o Cristo houver aparecido para ela. E Paulo, a resposta de Paulo é muito interessante. Primeiro que ele se comporta de uma forma compassiva, mansa, pacífica, ouvindo tudo aquilo com serenidade, com isenção de ânimo. E com muito respeito ele vai responder, respeito e acato a vossa opinião. Mas acima de tudo, considero necessário libertar João. Então Paulo aqui vai direto ao ponto. Não obstante todas as opiniões de vocês com respeito ao julgamento dessa mulher, eu estou aqui indo diretamente ao fato, que é utilizar dos relacionamentos que eu tenho para que João esteja libertado. E aí ele continua. João está relativamente moço, é forte, dedicado. O cristianismo da Ásia não pode dispensar atividade construtiva, até que outros trabalhadores sejam chamados a semeadora divina. Ou seja, dito de outra forma, se João tivesse a mesma idade que eu e que Simão Pedro, talvez fosse oportuno aproveitar a prisão para se apropriar da meditação, já caminhando para o fim da vida. Mas João está moço. Por que considerais imprópria uma solicitação apopeia sabida? Terias a mesma ideia se eu me dirigisse a Tigelino ou ao próprio imperador? Serão, não serão eles vítimas da mesma prostituição que estigmatiza as favoritas de sua corte? Ou seja, será que todo esse rigor é porque Popeia Sabina é mulher? E aí ele continua. Irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. É como a mulher flagrada em adultério. Onde o adultério? Que adulteirou com ela, porque ela não adulteirou sozinha. Aliás, procurei-me valer de semelhantes recursos, recordando a exaltação do mestre, no qual recomendo aos homens, grandear amigos com as riquezas da iniquidade. E aí Emmanuel vai dizer, né? O nono versículo do capítulo 16 de Lucas. Considero que quaisquer relações com o palatino constituem expressões de fortuna iníqua, Ou seja, Paulo estava aproveitando essas relações sociais para que eles efetivamente fizessem alguma coisa a favor do próprio evangelho de Jesus, mesmo que não reconhecessem participação direta nesse feito. Então, a profundidade dos ensinamentos de Paulo sempre é algo que chama muito a atenção. Ele conseguia ver onde a maioria estaria cega o suficiente para conseguir depreender a largueza do seu raciocínio. E essas palavras espalharam, vai dizer, emana uma grande serenidade sobre o recinto. Porque, invariavelmente, ainda hoje, nós temos um grande viés justiceiro, né? De julgar os atos alheios, mas esquecemos da misericórdia e da compaixão. Esquecemos da tolerância, do amor e da caridade. E, efetivamente, foi o que aconteceu. A Sabina cumpriu os três dias que ela havia prometido para a soltura de João. E, assim que João foi solto, Paulo não tardou, muito diligente, para sugerir o regresso dele à Ásia, perto da igreja de Jerusalém, onde ele ficaria na igreja de Éfeso, né? E onde ele ficaria ali até o final da vida. Por quê? Porque as lutas travadas naquela região precisariam de alguém preparado como João e diligente, que tivesse, de fato, o seu coração purificado para essas verdades divinas. E, naquela época, junho de 64, estava com amargurosos pressentimentos para o futuro. E os demais amigos permaneceram em Roma para a batalha que precisariam lutar em prol do Evangelho. E aí eu penso, meus amigos, se nós já carregamos, né, essa cruz do Cristo, ou se a cruz que a gente carrega ainda é a cruz das nossas próprias deflicções. Quando que nós estaremos preparados para, de fato, lutar esse bom combate em prol do Evangelho, né? A gente ainda está tentando lutar o bom combate em relação às nossas próprias imperfeições quando chegará o tempo. E aí Emmanuel vai dizer, Quanto mais sombrios os horizontes, mais coeso se tornavam o grupo dos irmãos na fé em Cristo Jesus. Em momento algum eles deixavam, né, essa mensagem esquecida, ou de reforçar o seu archote luminoso da fé, né? Sempre nos dias de sofrimento recorrendo ainda mais à promessa divina. Então é isso. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir.